São, são tempos doidos. Antigamente bastava pôr um anúncio no intervalo da telenovela e estava feito. E toda a gente tinha visto. Agora lá está, os públicos estão segmentados, estão em lugares diferentes. A audiência mais jovem está no Instagram, se calhar se quisermos, tudo isto. E dentro do Instagram existe uma série de formas de comunicar que apelam a subsegmentos. Portanto, sim, claro que sim, claro que está complicado e sobretudo está complicado porque também os valores continuam a ser baixos. Nesse ponto em particular, eu acho que nós temos uma situação particularmente infeliz em Portugal. Somos um mercado pequeno, somos um mercado com pouco dinheiro. E eu acho que todos os problemas que se podem sentir em mercados maiores são problemas que aqui ganham uma dimensão mais aguda. e realmente não é fácil, os valores são muito baixos, agora fala-se muito, mesmo quando estamos a falar de programático, fazer esse tipo de publicidade, não estamos aqui a falar dos valores que outros mercados conseguem. E portanto, volto a dizer, é um mercado difícil, é um mercado que, por exemplo, quando estávamos aqui a falar da questão de pagar para ter notícias, nós somos um dos países da Europa com uma taxa mais baixa de pessoas disponíveis para pagar, para ter acesso pago a conteúdos. Por exemplo, nos países nórdicos, eles conseguem ter números mais interessantes, embora também não sejam, não é a maioria das pessoas, mas já tem uma taxa mais interessante. Um fenómeno engraçado que existiu nos Estados Unidos depois da eleição de 2016, naquela eleição do Trump que foi muito, muito, muito polarizada e foi a eleição das fake news, foi que na sequência da vitória do Trump, houve meios como o New York Times ou a New Yorker que viram reforçadas as suas subscrições de uma forma avassaladora e muito pelaquilo que nós chamamos de millennials. Portanto, foi muito interessante. Houve uma tomada de consciência da parte de um grupo que disse, nós não queremos estar, nós não queremos as fake news, por assim dizer, nós queremos saber que há um sítio onde nós podemos ler jornalismo bom e de qualidade. e então reforçaram esses meios. Lá está, volto a dizer, num mercado como nos Estados Unidos é diferente. Eles têm muita gente e dão só a luxo de ter publicações, lá está, como a New Yorker, que é uma publicação absolutamente única no mundo, pronto, é uma coisa difícil de imaginar noutro mercado. Aqui em Portugal, obviamente, nós não temos a mesma escala e os meios ressentem-se muito sobre isso, ressentem-se do facto de, economicamente, nós somos um país em que, eu não vou dizer que nós somos pobres, não é isso, mas os ordenados são muito baixos, os ordenados, e as pessoas cortam naquilo que podem. e o acesso à informação, se eu tenho grátis, não é? Ou se eu tenho aquela ilusão de que, ai, o meu amigo também partilhou no Facebook, eu também estou a ler, não é? Se existe essa ideia, as pessoas não vão gastar aí, portanto, nós também somos vítimas um bocadinho disso, um mercado pequeno com ordenados realmente muito, muito, muito baixos. Quando nós estamos a falar de ordenados abaixo dos mil euros nas grandes cidades, eu não sei onde é que fica aí o extra para fazer seja o que for. Lá está, acho que as nossas growing pains aí vão ser um bocadinho mais duras do que outros mercados mais saudáveis, com economias mais viçosas.